Nossa velhinha de guerra, nossa Ranger, 1998, já isenta de IPVA, e olha o carro, em 1998, 20 anos atrás, a gente tá fazendo esse vídeo em 2020, já tem mais de 20 anos, essa caminhonete, olha isso, já vinha um overlap, já era bipartido a janela, Santo Antônio era opcional, roda de liga leve, desde aquela época já vinha com as rodonas incrementadas, nessa versão aqui ó, 4.0, que ainda é americana, só a gasolina, só tinha gasolina, uma duplinha americana, ó, até o suportinho aqui era vendido pela Ford, essa aqui é uma Ranger XLT, mais completa que tinha na época, essa aí além de ser V6, 4.0, ainda era gasolina, porque as americanas é tudo a gasolina, carros pequenos são todos a gasolina, são poucos os carros que tem a diesel americana, a maioria é a gasolina, e diesel só para caminhões, caminhões maiores, ó, para-choque cromado, olha a força que era isso aqui, puro ferro. Ó, isso é um trator, farol de milha, já vinha de fábrica, antena já, essa antena é uma das mais resistentes que eu já vi, pegam em tudo quanto é coisa e galho e não quebra nunca, para-barro, boto lá nas rodas de liga leve, ó, show. Tem muita gente que é gamado nesse aqui por ser V6, né? Difícil o carro V6 e o ronco do V6 é fantástico. Essa é a nossa, nossa velhinha de guerra, nossa ranger, aqui ó, até o para-choque mesma coisa, ferro puro. Estepe embaixo, pensa num sonho de uma caminhonete, pensa num bicho forte, esse é um trator, rapaz, tá louco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali a parte da... do 4x4. Todo sistema inferior, manga de eixo, escapamento, cardã, passando aqui, ó. Esse é o cardã da frente, ó. Olha lá, ó, comando de 4x4. Ali pra trás, lá tem o cardã traseiro, ó. Essa é uma bruta mesmo. E essa é uma caminhonete bruta. A gente já tem ela há mais de 5 anos, fez escapamento, a ligação direta. E essa é uma caminhonete bruta. E hoje a gente vai, vai desfazer dela com dor no coração, porque não é todo dia que tem oportunidade de ter uma caminhonete dessa. Deixa eu tentar mostrar o motor aqui. Mostrando o motor, ó. Essa é a primeira caminhonete que veio pro Brasil, uma das primeiras. Ela vinha tudo em inglês ainda. Algumas coisas já vinham em português. Selos. Tudo aqui, ó. E aqui, tá, ó. A gente não lava o motor, porque toda hora tá na terra. E acaba estragando se lavar. Mas aqui dá pra ver, ó. 4.0 aí, ó. Coisa linda. Deixa eu ver se eu limpo aqui. Deixa eu ver se eu limpo aqui esse... Esse 4 aqui, ó. Aí, já vai dar pra... Pra ver um pouquinho melhor aí. Vamos ligar, bicho, pra gente escutar o ronco dela. A interninha já era tipo um couro. O cheiro do Ford é indiscutível. Painel da época. Olha o tanto de acessórios que ela já tinha. Freio. Freio. Igual o da Belina. Aqui embaixo, ó. Ó. Freio, tá freado. E a Ford tem um... Um negócio que ela não pega, ó. Se você não pisar na embreagem, ó. Não pega, ó. Aí você... Ó. Você pisa na embreagem. Aí ela pega. Vai, ó. Vai, ó. Luz de teto Tudo isso naquela época já era assim Vamos ver se a gente Luz de teto Luz de teto Quem tem vontade de ter uma caminhonete bruta está aqui E esse sim é Dá a cor de acelerar Bonquinho Gostoso Isso aí Quem gostar aí do Ford Quem gostou das Ford Bruta Isso aqui era a primeira gestão Dá um like aí Curte aí nosso canal E vai mostrando Essas bruta Essas brutas Essas brutas aqui Dá uma buzininha de ar de caminhão Tchau Tchau Tchau